Fala moçada bonita aqui do ED Tutoriais. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha gente, tirando sangue hoje. Rapaz, doideira né? Tirar um sanguinho de vez em quando. Rapaz, doendo pra caramba esse negócio. Bom gente, olha, deixa eu te falar. Pra você que não sabe, aí no canal, pra você que é novo no canal, né? Gente, no canal tem muita coisa, muita coisa de graça aí. Desde dicas de produção musical, até instrumentos loops, instrumentos solos, instrumentos de graça, vendidos, um monte de coisa, tá? Procura no canal, faça um tour, se divirta, divirta-se nesse grande mundo. Eita, foi paia né? Mas tá bom. Vamos lá, ó, o que que acontece? Nesse vídeo aqui eu tô trazendo mais uma solução, tô tentando ajudar, né, algumas pessoas. E é, Eder, você tem alguma solução pra esse tipo de coisa aqui? O que é? Eu quero, por exemplo, eu já ouvi algumas músicas que a pessoa tá cantando e eu escuto um delay no L ou no R, fazendo, tipo, meio que respondendo. É a mesma voz, só que mais baixinha, respondendo ali a voz cantada, tá ligado? No tempo da música. Como é que faz isso, negão? Você tem alguma ideia de como faz isso? Como é que faz essa parada? Então, vamos lá pra tela. Tem sim, negão, tem sim. Gente, eu não vou ficar falando o nome de todas as pessoas que entram em contato perguntando, querendo dúvidas, tirando dúvidas, essas coisas, porque é muita, realmente é muita gente perguntando isso, pergunta aquilo. Então, se toda solução que eu vou trazer aqui, vou falar o nome de todo mundo, eu peço perdão de verdade, desculpa, mas às vezes não dá. O WhatsApp é que é um pipoco e fica muito goniado. Não dá, realmente não dá. Não dá pra lembrar de todo mundo, tá? Mas eu demoro, mas eu tô aqui tentando ajudar, tá ok? Olha, tô com essa música da Thaís aqui, eu vou dar um playzinho aqui, tá bom, Thaís? Você não leva a mal, não? Não, eu prometo que não vai ser a... da música toda. Deixa eu colocar em 0 dB aqui, como todo mundo aqui do canal já sabe, eu falo demais sobre isso, eu trabalho com a música um pouco mais baixa. Aí, ele quer, cara, que essa, a voz, ela fica repetindo. Tem muita gente que faz o seguinte, lembrando mais uma vez, né, que tem várias formas de fazer, de se fazer isso. Você pode copiar ali a track, atrasar e colocar no tempo que você quer, só o pedaço que você quer, clonar, né? Na verdade, clona a track, copia ali e tá o pedaço que você quer pra track de baixo e você faz todo o tratamento individualmente ali. Só que o que ele quer é usar um delay que faça isso, trabalhar isso com um delay, tá? Então, eu vou mostrar isso com um delay, tá bom, meu chegado? Então, você pode ficar à vontade aí da forma que você pode, cara, seja usado, trabalho da forma que você acha massa. A vantagem de você trabalhar com a track copiada, que é assim, ó, no caso, clonada, deixa eu clonar ela aqui, não vou clonar não, vou só criar uma track nova aqui, aí eu venho aqui, por exemplo, né, ah, eu quero esse pedaço, eu quero esse pedaço aqui de leisando. Aí, mano, como você quer a resposta em si, você atrasa, isso é uma forma, tá? Deixa eu colocar aqui, dá play no tempo, pra gente ver o tempinho certinho. Tenho saudade, pronto. Tenho saudade, pronto. Isso, aí você joga no tempo ali que você quer, e ela vai fazer isso, né? E aí você pode insertar tudo o que você quiser ali e fazer a graça. Só que, no delay, bom, não tem limitação aqui dessa forma, né? Porque é uma track, uma track nova criada, então você pode insertar todos os plugins, fazer do jeito que você quiser, enfim. Já com o delay, vamos lá, eu tô com... Eu gosto de usar os delays simples, reverbo simples, tudo que é mais simples eu gosto de usar. E esse delay que eu vou mostrar aqui, ele é um delay muito simples, da Sonitus, lembrando que esse delay, ele é nativo também, da BandLab, Kekowalk, esses negócios, né? Acho que a galera já tá ligada, não sei, mas enfim. Vamos lá, você pode fazer com esse, ou pode fazer com qualquer outro delay. Você não tem a obrigação de usar somente esse, somente esse delay, ah, só vou fazer esse ou aquele, não. Você pode usar pela lógica, vai pela lógica ali e faz a parada da sua forma. Tá? A primeira coisa que nós devemos fazer aqui é ver o tempo, né, que tá usando ali. Olha lá, 70. E tem que ver a velocidade que você vai querer também desse sync, né, desse BPM. Nem sempre você tem que usar o mesmo que tá lá. Peça atenção. Vamos lá. Tá, aí depois esse feedback. Feedback nós podemos colocar em 1. Porque o feedback em si nós queremos ele somente pra... Deixa eu voltar aqui pro 10. Isso aqui tava em 10. Nós queremos o feedback... Quanto de resposta que queremos? Por exemplo, feedback nós colocarmos ele lá em 70. Vamos dar play. Tenho saudades de alguém que ainda não tem saudade. Então ele vai... Esse feedback ele vai responder você 70 vezes, negão. Até acabar. Ah, e vai embora, ó. Tá abaixando e vai... Tenho saudade, tenho saudade... Tenho saudade de soltar os cavalos. Solta os cavalos. Solta os cavalos. Entendeu? Então assim, não é legal 70 vezes. Tem saudade 70 vezes. Então não rola. Então você vem, negão, ó. Primeira coisa a fazer. Feedback 1. Você quer uma resposta. Tá? Lembrando que aqui, ó. Left, né, a sua esquerda. Right, a sua direita. O que que você quer? Você quer que isso responda. Da direita ou da esquerda? Isso você escolhe. Tá? Como? Você tem esse botãozinho, um link aqui, ó. Que você pode desabilitar e abaixar totalmente o da direita ou o da esquerda. No meu caso aqui eu vou dar exemplo no da esquerda ali. A gente quer esse feedback da esquerda, tá? Então tá bom. Aqui no CrossFeed nós podemos pegar e deixar em um também. Tenho saudades de alguém que ainda não vi. Você tá vendo que já respondeu. Mas não obedeceu o tempo. Ela tá em cima. Por quê? Porque aqui no Factor nós temos que mudar, cara. Tá vendo? Essa opção todinha aqui. Olha só. Daqui pra cima são as mais rápidas. Tá? Vamos colocar assim. Não vou ficar explicando sobre essas coisas não. Você vai e experimenta. Mas só que daqui pra baixo fica mais lento. Tá? Então o compasso lá tá 3 por 8. Vamos tentar aqui, por exemplo, esse 3 por 2 só pra ver. Tenho saudades de alguém que ainda não vi. Ela tá respondendo ali no mesmo tempo. Então nós temos que fazer o quê, cara? Nós temos que atrasar mais ainda. Tem que bater no tempo. Coloquei ali no 3, certo? Então já bateu. Eu vou colocar no 2 só pra ver. Entrou no contra. Coloquei no 3. Por quê? Você pode observar bem aqui que a música dela é aquelas músicas de 3 por 4, tipo Guaranha, essas paradas, tá ligado? Olha lá. Mas ela tá de 3 por 8. Entende? Essas músicas que tem 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então lá, já coloquei o compasso. Lá é o compasso da parada, esse factor. Podemos chamar assim, tá? Vamos falar isso. Lá tem o lance do compasso, cara. O compasso de 3 por 8. Então você coloca no 3. Se fosse 4 por 4, você podia colocar no 2. Ou no 4. Depende da questão do tempo que você quer essa resposta. Mas vamos aqui. Aqui embaixo na mix, eu vou soltar com a música. E aí a gente vai mexer nessa mix aqui pra ver o volume que a gente quer. Eu vou exagerar pra gente ouvir muito bem ela agora. Eu exagerei muito mesmo aqui. Exagerei muito é massa, né? Só pra você ter uma ideia, tá? Mas vamos, essa mix aqui, a gente abaixa ela, negão. Podemos abaixar e deixar essa parada bem tranquila lá. E mais uma parada. Olha, aqui embaixo nós temos frequências que nós podemos mexer. Low é grave. Right, né? Right. É isso mesmo? High. High. É agudo. Então você pode alterar isso. Pra que esse feedback responda ali. Não é pra mexer na voz em si, não. Você quer que esse feedback, essa resposta ali, ela chegue mais grave ou mais aguda. Então você pode ir mexendo nos parâmetros ali. E você vai ter esse resultado legal. Vamos lá. Eu deixei muito baixinho, né? Ó, aumentei. Vamos lá. Eu vou abaixar. Eu vou abaixar aqui. Eu quero mais agudo, tá? Vamos lá. Chegou grave. Estava desligado. Então vamos lá. De novo. Aqui eu achei que ficou legal. Meio um bad phone, né? Respondendo. Mas é, Éder. E se eu quiser esse mesmo, só que no R? Mano, é simples. Você vem aqui, como tá descincado, você pode muito bem apagar aqui. Puf. Descincou. Pronto. Você zerou aqui totalmente. Feito isso, não me responde mais. Por quê? Porque tá zerado. Então você sobe aqui e coloca os valores que você quer, né? Que tava do outro lado. Que é um por um. E ali você vai lá no três, por exemplo, tá? Pronto. Aí, quem vai responder é o R agora. Ah, Éder, mas eu quero essa resposta no meio. Pronto. Coloca os mesmos valores ou a quantidade que você quer. Não, eu quero que responda... Não fique nem no R, nem no L. Fica um negócio meio que 50% R. Então pronto, negão. Você vai abaixando aqui, aumenta aqui, ó. Então controle de volume. Você... Ah, eu quero mais pra esquerda. Você abaixa mais o da direita e aumenta mais o da esquerda. Então fica aquele balanço. Então você tem liberdade. Ah, eu quero no centro, Éder. Pronto, negão. Vamos colocar 30 de um lado, 30 do outro. Dá a play que vai ficar no centro. Eu tenho saudades de alguém que ainda não vi. De alguém que ainda não vi. Aí fica no meio, tá ligado? Então é isso, gente. Olha, isso aqui, gente, é só um carinho que eu tô tendo com algumas pessoas que entram em contato, perguntando algumas paradinhas que podem salvar a vida deles. Negão, lembrando mais uma paradinha aqui, uma coisa. Por favor, não aplica isso em todas as músicas, não. Tem música lenta, música gostosa, que você pode muito bem fazer isso, tranquilo. Agora, música rápida, não faz isso, não, mano. Diminui aí. Realmente tira fora esse negócio de delay, tá? Bom, gente, agora deixa eu ir, porque eu tenho que correr, tá? Fica com Deus e abençoe você, sua família, seus projetos, tudo que você for fazer daqui pra frente. Seja abençoado em nome de Jesus. É nóis, beleza? Tamo junto e misturado sempre. Tranquilo? Deixa seu like aí pra dar aquela força pro Éder Machado. Fui!